Salve Maria, hoje a nossa comunidade está em festa, dia em que homenageamos a nossa Padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com muita fé e alegria, vamos receber o Presidente da Celebração, Padre Panto, pela primeira vez na nossa comunidade. E juntos, com os ministros e toda a comunidade aqui reunida, o Coral Santo Antônio canta o Cântico de Entrada. Amém. 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 Platoão tem um compromisso, mas não é precisão do Brasil. e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que goste do meu novo exercício. Fecham com ele com seus olhos. Escutem essa música. Senhor, quem entrará nossa tua grata e provará? Senhor, quem entrará no santuário grata e provará? Quem tem a famílica e o coração O coração puro, quem tá bem valioso e sabe amar, quem tem a confiança e o coração puro, quem tá bem valioso e sabe amar, quem tem a confiança e o coração puro, 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 para trabalhar, para cozinhar, enfim, o que você fez com as suas mãos? Você fez boa coisa ou coisa ruim com as suas mãos? Você bateu na pente? Você me buscou alguém? Você drogou? Você prejudicou? Você mexeu nas coisas alheias? O que você fez com as suas mãos, meus irmãos e irmãs? O que você fez com as suas mãos, meus irmãos e irmãs, o seu coração pode ser o lugar, o depósito da ira, da soberba, da audácia, da potência. Mas também, o seu coração pode ser o cinto do amor, o perdão, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, da partida, da ajuda mútua. O que você fez com o seu coração, com os seus sentimentos? E você escutou? Soa mãos, irmãs, e o coração todo pode ser o meu. Mas porque nós sabemos que somos pecadores, somos pecadores, porque nós sabemos que as nossas mãos não foram tão puras assim durante toda a semana, desde a última missa que eu participei, porque nós temos consciência de que o nosso coração, desde a última confissão, não pensou, não fez, não seguiu coisas boas e agradáveis, alimentou o amor, alimentou a vingança, alimentou ódio, suberba, ganância, roubos, traições, fofocas, calúnias. Nós precisamos levantar os nossos olhos para Jesus, que está nos sentindo, e pedir perdão a Ele. Jesus, que funda a misericórdia, que joga no bem, tem de compaixão. Lá vai-me, purificai-me com esta árvore que saiu do seu lado aberto, para que todos os meus pecados sejam perdoados, e eu lhe dar possa, traz o santuário para o povo. Para nos bem dizer, e cantar um rito de glória, o glória de Deus nos ouvindo. Mas para isso, digamos todos juntos, o Senhor tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Mais uma vez, louvemos e agradecemos a Deus. Aqueles que podem sentar, podem sentar. Os que podem ficar em pé, podem ficar em pé. Aqueles que querem ficar nas joelhos, podem ficar nas joelhos. Louvemos, cantando glória a Deus nas alturas. Amém. 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 Já brilha a glória eterna de Jesus, o rei dos reis, deve os reis dos reis, segundo o dom, virão as suas reis, os sinais de sua vida, mas se vós não cada vez, vem, segue o tempo, vem, Jesus, glória, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos A CIDADE NO BRASIL 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 oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre que a querida do Pai. Não me resta mais, senão, esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo dessas pés. De fato, com esta única oferecida, levou à perfeição definitiva os que Ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, 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 P Leum amissi gloria, este triunfianu is, Salve-se, Pátria, Amém. Salve-se, Pátria, Amém. O Senhor esteja conosco Ele está no reino de nós A salvação do Evangelho de nossos Senhor Jesus Cristo Segundo o mar a fós Glória a vós, Senhor Naqueles dias depois da grande promessão O sol vai se escurecer e a lua não brilhará As estrelas começaram a cair no céu E as forças do céu serão alavadas E talvez o fim do homem vindo Nas noventas contrárias poderes Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra E reunirá os eleitos de Deus Numa extremidade e a outra na terra Aprendei vós da figueira e da palavra Quando os seus ramos ficam velhos E as forças começam a brotar Saber que o verão está aberto Assim também quando vives a conhecer Estas coisas ficai sabendo Que o fim do homem está próximo às boas É verdade, lógico Esta geração não passará Tem que tudo isso acontecer O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não passarão Quanto aquele dia e o dia Ninguém sabe nem os anjos do céu Nem o filho do homem Mas só o meu Pai Palavra da salvação Glória a nós, Senhor Vamos, nossa, Palavra da salvação Glória a nós, Deus de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração se acalme a ressultar Se acalme a ressultar Tem um nome Quê é o nome ? Jesus Deus conosco Palmas a palavra da salvação que somente lá do céu ela pode chegar até nós e onde chega a palavra de Jesus, aí chega o reino, aí chega a vida aí as trevas desaparecem, a escuridão desaparece, a tristeza some a angústia vaza, o medo se esconde surge a alegria todos aqueles que tiverem morrido todos aqueles que por causa de essa ou aquela outra situação se encontrarem privados da liberdade privados da paz privados da justiça quando o solar atropeta, quando Deus abrir os seus e terá a presentecer com o poder e glória essa palavra que somente lá do céu nos pode chegar então se desapararão todos os atalhos todas as amarras ou amarrações todos os nós abrir-se aos livros e então a partir do livro se começará a fazer a coragem dos meios que cada um de nós tiver praticado os meios significam as obras que cada um de nós tiver praticado aqueles que tiverem agindo bem o futuro deles será um futuro risonso será tudo alegria tudo felicidade e aqueles que tiverem agindo mal para onde vão não sei será que vocês sabem para onde vão as crianças fazem bagunça é? vocês sabem para onde vão as crianças que fazem bagunça? quando a cabeça não trabalha não funciona o corpo padece então esse significado popular esta máxima popular quando a cabezinha não trabalha o corpo padece vai surgir vai acontecer no final dos tempos se você não forma boa menina obediente aos pás certinha que reza que estuda que trabalha que obedece aos seus pás que não falta catequese que não comete pecados não se vinga de ninguém não guarda raccord não guarda ressentimento não trai a confiança dos pás não mente dizendo que vai para tal lugar afinal vai para outro lugar todas essas coisas fazem o que nós pecamos a vida interna quando nós as praticamos e todas as vezes nós praticamos obras boas nós começamos a depositar os nossos tesouros os nossos valores nas nossas quantias lá no dentro dos seios Daniel na primeira leitura faz como que a narração daquilo que acontecerá no final dos tempos Deus há de ressuscitar todos os homens e mulheres desde o primeiro homem que adão até a pessoa que está morrendo neste preciso segundo todas essas pessoas vão ter ressuscitado e Deus fará com que cada um tenha o rumo das suas próprias obras que cada um de nós tenha sorte que na verdade não se trata de sorte mas se trata do acúmulo das coisas boas virtudes e qualidades ou então obras macabras que cada um de nós temer praticado o que nos vai salvar é o nosso dia livre então Daniel chama a atenção é preciso que você e eu você que é pai você que é mãe assuma a integração e responsabilidades que você como mãe seja pai verdadeiro sempre da palavra e em todas as letras com todas as qualidades com todas as virtudes sabemos que homens que somos mulheres que somos somos limitados temos falhas sim mas o fato de nós sermos limitados e temos falhas não significa que nós arranjemos uma desculpa esparrapada não sei se como é dizer eu sou mesmo assim eu não posso mudar o meu jeito Deus me fez assim mesmo portanto você tem que me aturar assim mesmo ou você tem que você me engula porque eu sou assim mesmo não você não é pedra você não é um ferro que foi colocado na força e tem que morrer assim você é uma pessoa de carne e osso cada dia nós somos diferentes então a gente precisa saber lidar com as nossas limitações com os nossos erros com os nossos fracassos e superá-los porque nós não somos mal nós não somos mal nós podemos fazer mal assim também nós podemos fazer bem porque nós participamos da natureza divina Deus nos fez a sua imagem e semelhança Deus soprou em nós o sopro divino a vida então tudo que em nós existe tanto pode nos ajudar para nos salvar quanto pode nos ajudar para nos perdermos nos condenarmos então Daniel já dá-nos atenção para que você e eu venhamos a merecer a vida eterna com Deus gozando das suavidades da beleza eterna nós precisamos acertar o passo nós precisamos fazer coro esconder as nossas ações com as nossas palavras os nossos comportamentos as nossas atitudes que eu seja eu em casa na rua no trabalho na escola na igreja e em todo qualquer lugar que eu esteja eu seja eu e não eu aqui na igreja que daqui a pouco já não sou eu na minha rua entendem o que eu quero dizer que eu seja coerente com as minhas palavras que eu seja coerente com a minha vida de padre que eu seja coerente com a minha vida de homem que você seja coerente com a sua vida de mulher mais isso primeiro que você seja coerente com a sua vida de mulher que você se assuma mulher com todas as letras com todos os deveres com todos os direitos que me cabem como mulher e eu como homem que me assuma como homem, com todas as letras com todos os direitos, porque assim Deus me fez e depois de ser homem de me assumir como homem agora eu me devo assumir na responsabilidade que eu ocupo como padre, eu devo me assumir como padre cada um de nós tem uma noção de quem é o padre não é verdade? cada um de vocês tem uma noção tem uma ideia, um padre e as vezes você sabe melhor quem é o padre do que o próprio padre então padre é isso, 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 isso e quando eu como padre não me assumo como padre vocês ficam frustrados não é verdade? isso significa que eu estou fazendo uma coisa e eu sou outra coisa há uma dicotomia há uma separação e isso é reprovável quando em mim acontecer essas coisas disparidades na igreja na igreja sou padre na rua não sou padre o que sou lá não sei então aí quando aproveitas tocar Deus abre um livro e eu serei julgado com sua e eu serei julgado você que é marido também você tem que assumir tem que se assumir como mãe com todas as regras você que é pai tem que se assumir com todas as regras você que é marido tem que se assumir com todas as regras como marido não pode se comportar com alguém que não é casado alguém que não tem esposa não pode se comportar como um depravado sexualmente falando um depravado emocionalmente falando não pode se comportar como um depravado psicologicamente você não é um psicopata você é um casado marido se comporta como marido para com a sua esposa para com seus filhos para com a sua família respeite a sua família ouve a sua família dignifique a sua família santifique a sua família você que é casada esposa dignifique o seu marido dignifique a sua própria pessoa seu próprio corpo dignifique a sua própria sexualidade dignifique aquilo que você é não seja uma vincência você coloca aquilo que você diz então quando nós correspondemos aquilo que nós somos quando o livro se abrir nós teremos aquilo eterno e se nós não correspondermos aquilo que nós somos quando soar a tal venta nós mereceremos a condensão dos infieles e dos infelizes amém? amém! quando é que isso será? ninguém sabe ninguém sabe e então vamos para a terceira leitura que é o evangelho como eu não sei quando é que Deus vai abrir o livro e o evangelho diz nem o filho sabe somente o pai sabe nem os seus anjos sabem somente o pai sabe quando será isso então Jesus nos chama atenção a vigilância vigiar e orar e não saber o dia e a hora em que virá o fim do homem lembrai-vos que se o dono da casa se o mês e a hora em que virá o ladrão ele não teria deixado a mamar na sua casa e como ele não sabe quando ele dorme então aparece o ladrão e arraga consigo todos os meses que aquele pobre contado tira assim que até vocês vigiarem e orarem porque não sabem o dia em que virá o fim do homem e Jesus diz-nos muito mais claramente vocês homens e mulheres vocês sabem ler os sinais dos tempos vocês olham para a figueira e dizem quando ela tem folhas começa a ter folhas vocês dizem que está vindo um verão assim acontece então como é se vocês sabem tem os sinais dos tempos e assim acontece se quando o som fica por ali de tal maneira que a minha soma desaparece de trás do efeito eu piso por cima da minha soma eu digo que são 12 horas e assim acontece o nosso rosto lá na África e assim os nossos antepassados não tinham relógio o relógio mesmo era um só quando ele está em pé vê que o som está por ali a sombra vai para lá é porque são nove horas e a medida que a sombra vai se aproximar da pessoa a hora vai passando vai passando e quando chega precisamente aqui de tal maneira que eu piso por cima da minha sombra são bem-vinda e assim são bem-vinda então se nós homens com o caminho sabemos ler os sinais dos tempos ler os horóscopos e companhia de entrada com vocês todos nós de quadro e mesmo damos uma vida embora a igreja por aí mas isso sabemos fazer isso porque não conseguimos interpretar os sinais dos tempos porque nós não abrimos o nosso coração para apolher o reino dos céus que está presente entre nós porque nós não abrimos em Jesus o caminho a verdade e a vida que nos conduzem a vida eterna porque nós não abandonamos as obras estretas para abandonarmos as obras da luz é devido a nossa fraqueza é devido a nossa limitação humana mas do alto nos vem a salvação porque nós cantamos a palavra da salvação somente o ser tem para dar então São Paulo nesta aventura segunda vem ao nosso todo o sumo sacerdote entra no santuário uma única vez para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados mas Jesus Cristo num único toque num único gesto num único olhar num único abraço Jesus estende o seu braço na cruz e morre para nos dar a vida agora você e eu todas as vezes que falhamos todas as vezes que caímos se olhamos para a cruz como um povo desde aí no deserto caminhava e muitos deles morreram por ter sido mordidos por serpentes e por causa da serpente que Moisés colocou em cima de pós-ca serpente de bronze muitos também se salvaram assim também você e eu todas as vezes que olhamos para a cruz e dizemos Jesus olha para mim Jesus anda Jesus tem a piedade que vive Jesus perdoai todos os meus pecados Jesus interceder por mim Jesus olha para a minha vida olha para a minha família olha para o meu marido apaga ele por mim guarda-o livra-o do mal livra-o da traição do amor dele livra-me da vingança da esperta orgulho da prepotência livra-me da morte interna garanta-me a vida interna e Jesus olha para você o que me fez com Maria Madalena como fez com a mulher samaritana como fez com Mateus o governador de imposto e de modo muito especial como fez com Zaqueu também Jesus passando por você olhará para você e dirá desce Zaqueu desce depressa eu preciso entrar na sua casa porque a salvação chegou na terra para mim então temos chegado a salvação com Paulo não vivemos não somos nós que vivemos mas é Cristo que vive em mim amém agora silenciem um pouquinho deixem que essas palavras venham ver o mundo no seu coração medite-as medite-as e depois acolhe a graça da profissão da sua fé creio em Deus Pai que vive hoje que é hoje que é e a terra que enche o justiço seu mundo e do nosso Senhor 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 nasceu a vida de manhã que apareceu sobre os nossos laços que foi pacificada por nós que se tratava e desceu avançando os mortos e desceu o Senhor e o Senhor este dia subiu aos céus e assassinado a direita de Jesus Pai e o poder do Deus donando a vida de graça entre os mortos creio em Jesus Cristo e santa na santa igreja da glória na comunhão dos santos na demissão dos pecados na expressão da carne na vida eterna Amém e vamos em mais nós dirijamos nossa expressão Pai em nome de Cristo e irá de novo no último dia para inaugurar a nova criação de Gaúz Vida em nós vossa auxílio aos filhos do Senhor vos pedimos Vida em nós Vida em nós aos filhos Senhor Ajudai-nos a promover o respeito a todas as pessoas especialmente as que sofrem algum tipo de preconceito vos pedimos Vida em nós aos filhos Senhor pedimos 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 a nossa senhora que interceda Jesus por cada um de nós pelas nossas famílias e também por todos os aniversariados deste dia e deste mês vos pedimos Vida em nós aos filhos Senhor Pelo nosso celebrante o Padre que Deus continue abençoando e iluminando ele na sua vocação vos pedimos Vida em nós aos filhos Senhor Pelo descanso eterno dos falecidos e o alívio das belitas almas do Pobre Acório vos pedimos Vida em nós aos filhos Senhor Pedimos a Mãe do Socorro para que ela abode ao Pai eterno por todos os sofridores vos pedimos Vida em nós aos filhos do Senhor Ó Deus Sabes o dia e a hora da chegada do vosso Filho Ajudai-nos a construir convosco nova sociedade e parte da Pátria Celeste Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que Deus convosco na unidade do Espírito Sábio Amém Pobre Maria Cheia de graça Deus é contigo Pai do Senhor Amém. Amém. Vem de nas feixas, sempre as mulheres. Virgem das Virgens, Mãe do Senhor. Amém. 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu estou Santo Por todos os séculos Santo é Seu nome Santo é Seu nome Santo é Seu nome Aleluia 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 Na verdade Vosso Santo e Digno De louvor a Deus Que é mais dos céus E sempre nos assistindo Que é muita vida Na verdade É bendito Vosso Filho Presente no meio de nós Quanto nos reunimos Por seu amor Contra o discípulos Ele nos revela as escrituras E bate o pão Para nós Nós Suplicamos ao Pai De bondade Que enriza o vosso Espírito Santo Para sacrificar Estes dons Do pão e do vinho A vida que se torna Para nós O corpo E o santo De nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na véspera Na véspera da sua paixão Do rosa Na última ceia Ele tomou o pão Deu graças Patiu o pão E o deu a seu discípulo Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Dei com a prova No fim da ceia Tomou cálidas E suas mãos Deu graças novamente E o deu a seu discípulo Dizendo Tomai todos E bebei Isto é o graça Para o sangue O sangue Da mal Vai ter Que a aliança Que será derramada Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim És o mistério Da fé Anunciamos Senhor Que a aliança que nos fizeste dentro da glória da Ressurreição e colocaste na vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até aqui com ele, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício para as cartas de Cristo que nos foi entregue. E concedente pela força do Espírito Santo e do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso filho, cujo povo e sangue como Deus. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja na perfeição, na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Bento XVI, com o nosso recebido do bispo Monsenhor Dário Francisco, com o nosso administrador do Senado Padre Seixo, com todos os bispos presbíteros e diálogos, com os nossos aniversariados do mês e do dia, e todo o povo que conquistaste. Daio, daio nos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs dos sofredores, inspirai-nos palavras de ação para confortar os desanimados e obvindos, fazei que a exemplo de Cristo, seguindo o Seu mandamento, nos empenhemos realmente nos serviços a Deus. vossa igreja, vossa igreja, se lhe estimula, viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança do mundo novo. Lembrai, um dos nossos irmãos e irmãs, que hoje estamos a celebrar esta igreja, que a adoração da paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé são vós que vincestes. Aparei-nos na luz da vossa face e concedei-lhe no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedemos a linda, a linda nossa fé e a invenção, também chegamos todos à moradia eterna, onde vivemos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os nossos apóstolos, São Pedro, e todos os madres, e todos os santos, que nos amaremos e glorificaremos por Jesus Cristo em vosso ouvido. O Cristo, o Cristo, o Cristo, a paz, a paz é de Pai Todo-Poderoso, na humanidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, a glória ainda é a serenade. Amém! 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 Que santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja bem a vossa vontade, a assina da terra como o céu, o povo ao nosso secretário de Deus a Deus, ver glória das nossas doenças, assim por nós que levamos a que a gente tem em mim, que não lhe a nós que esteja a carne de Deus a sensança, a carne de cargas de um mal, amém. Livrando de todos os manos, ó Pai, damos hoje a vossa parte, ajudados com a vossa misericórdia, se formos sempre livres do pecado de toda a perdoação, enquanto vinda a esperança, aguardamos a vida do Cristo nosso, salvo a todo. O vosso Senhor, o reino, o poder e a glória, a vossa sessão. O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, vamos a ter paz. Não lhes aos nossos pecados, mas a fé que é pela vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus como Pai e o Espírito Santo do mundo, amém. A paz do Senhor esteja sempre como vós. O valor e o crente do nosso filho. A alegria saudemos uns aos outros. O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo, e que perdesse o pecado de nós. O poder de Deus que tirasse o pecado de nós. O poder de Deus que tirasse o pecado de nós. O poder de Deus que tirasse o pecado de nós. Eu sou o pau vivo que desceu do céu. Se a quem me come, ainda que tenha morrido, viverá para sempre. Diz-se Jesus. O poder de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo. O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo. O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo. O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo. E o poder de Deus que tirasse o pecado do mundo. O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo. Tua besta, meu sonho, seitar. Se disser, se é certo, as trevas encorrerão. 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 Tua besta, meu sonho, se é certo. Tua besta, meu sonho, se é certo. Tua besta, meu sonho, se é certo. Tua besta, meu sonho, se é certo, as trevas encorrerão. Tua besta, meu sonho, se é certo, as trevas encorrerão. Tua besta, meu sonho, se é certo, as trevas encorrerão. Tua besta, meu sonho, se é certo, as trevas encorrerão. Tua besta, meu sonho, se é certo, as trevas encorrerão. Cove em Deus, Senhor Jesus Eu, 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 eu 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 Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Toda a igreja está rezando para vocês. Toda a igreja está pedindo do alto, com as bênçãos e graças para vossas vidas, para as vossas famílias, para as vossas casas. Todos juntos, que Deus Pai nos abençoe, como do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto é a bênção para nós que você recebeu? Parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está com o meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação de boas festas, boa semana e dê paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.